Música Nosso papo agora é com ele, o premiadíssimo paisagista que a gente adora tanto, Alex Hanazaki. Alex, Expo Revestir chega a sua 14ª edição. Conta pra gente quais são suas expectativas para essa Expo Revestir em 2016. Eu espero encontrar o tesouro perdido. Essa acho que a nossa sempre busca quando a gente vai para esses eventos, para essas feiras. É tentar achar algum produto como se fosse um tesouro. Uma coisa diferente, uma novidade, que a gente pode acreditar que aquilo vai ser a tendência. Então eu espero encontrar isso. E eu acredito que com certeza eu vou encontrar. Porque eu acho que é um evento muito cômodo para a gente, para nós profissionais. Porque você tem num único período, um período pequeno, num grande espaço, mas concentrado ali tudo o que existe de acabamentos, de revestimentos do mundo inteiro. Do Brasil e do mundo inteiro. Então para a gente profissional é uma fonte de pesquisa maravilhosa. Eu queria que você falasse, Alex, um pouquinho sobre a evolução dos revestimentos. E também, é claro, da importância da presença dos profissionais visitantes numa feira como a Expo Revestir, que é uma aula para todos nós. Eu acho isso muito gostoso, porque é um trabalho divertido. Você fugir um pouco também da sua rotina diária e ter esse momento ali como trabalho, mas ao mesmo tempo é um relax, é relaxante. E sempre com esse olhar bastante observador, porque realmente é muito grande, é muita coisa, é muita informação. Então esse olhar é bastante importante para você ali naquele momento, naquele evento, diagnosticar o que você acha que vai ser muito útil para o seu dia a dia. É uma grande busca, na verdade, de um instrumento aliado de trabalho. Então acho que é isso que eu espero encontrar lá. A equipe do Alex sempre presente, né Alex, em todas as edições, né? Eu acho importante, a minha equipe sempre está olhando também, buscando essas referências, trazendo para o escritório e automaticamente repassando isso para o nosso cliente, essas novidades. Acho que em primeira mão, isso que é muito bom. Então ali você tem tudo saindo fresquinho das fábricas, dos fornecedores. coisas ainda que estão em laboratório de experimentos, de experiência, para poder empregar isso no mercado. Então acho que é muito bacana isso. É isso aí. Expo Revestir chegando de 1 a 4 de março no Transamérica Expo Center. Visita obrigatória. Obrigada, Alex. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.